Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Josias do canal Loucos das Plantas. Pessoal, no vídeo de hoje vou estar ensinando um inseticida muito famoso que é o de detergente, vinagre e água. Funciona muito bem, eu já fiz ele uma outra vez aqui no canal, porém ainda tem um pessoal que ficou com algumas dúvidas. Eu vejo nos grupos que eu participo, o pessoal tem algumas dúvidas e hoje vou sanar todas as dúvidas. Ele é um potente inseticida para suas plantas, serve para todas as plantas. Mas é o que eu sempre digo pessoal, se você ficar utilizando sempre o mesmo inseticida orgânico, chega uma hora que os fungos adquirem resistência, né? Então você precisa mudar, tá certo? Então hoje eu vou mostrar mais um, que é esse aqui, de detergente, vinagre e água. Lembrando pessoal, passar sempre no fim da tarde quando baixar o sol, tá certo? Pessoal, para evitar queimar aí as suas folhinhas. É muito simples. Bora lá fazer então pessoal. Pessoal, então vocês vão precisar de um borrifador com 500ml de água, vinagre, tá? Esse que você utiliza em cozinha mesmo, vou estar utilizando esse aqui. Vocês vão precisar de detergente, tá? E de preferência um copinho dosador. Então pessoal, vocês vão pegar um copinho dosador. A nossa mistura é a 6%, tá? Então a cada 100ml de água, você vai utilizar 6ml de vinagre, tá certo? Como eu vou utilizar 500ml de água, então vou utilizar 30ml de vinagre. Então eu vou colocar, o meu copo pessoal, ele mede a partir de 50ml, tá? Então eu vou colocar mais ou menos aqui no 30ml de vinagre. Aqui. E agora eu vou colocar 2 colheres de sopa de detergente, tá? Pode ser cheia, tá pessoal? Como eu estou gravando aqui, fica um pouco ruim. Aqui. Como a colher é cheia pessoal, eu não coloquei a lenteira cheia, vou despejar mais um pouco aqui pra dar as duas colheres cheias. Vou pegar o meu borrifador com 500ml de água. Vou misturar essa solução que eu acabei de fazer e despejar em 500ml de água. Tá aí pessoal. Agora eu vou fechar e vou aplicar nas minhas plantas. Lembrando pessoal, sempre ao entardecer, tá? Ou bem de manhãzinha, antes do sol nascer. Pra evitar queimar as nossas plantinhas. Pode ser utilizado em qualquer planta. Esse é o famoso pessoal, inseticida de vinagre e detergente a 6%. Precisa ser a 6%. Eu vejo o pessoal aí queimando muitas plantinhas, pessoal. Por quê? Acaba colocando muito vinagre, tá? Porque muito vinagre acaba queimando as folhas. Então, seguro 6%. Tá certo pessoal? Chacoalha. Pessoal, agora a aplicação. Você pode aplicar em toda a planta. Agora, principalmente na parte de baixo das folhas, tá? Que é onde os fungos adoram ficar, tá? Principalmente no caule também. Principalmente pulgão adora ficar no caule, tá? Os fungos preferem as folhas. Principalmente embaixo, tá? Pessoal, prevenção duas vezes por semana, tá? Agora, se a planta já estiver atacada pelo fungo, você vai passar 3 dias seguidos. Vão esperar mais 2 dias. Depois, vão aplicar mais 3 dias seguidos, tá? Até o fungo sumir. Mas como ele é muito poderoso, pessoal, na segunda aplicação aí já some. Pulgão morre na primeira aplicação, tá? O pulgão morre na hora. Agora, coxonilha ou ídio demora um pouco mais, tá? Mas ele é poderoso. Ele mata. Lembrando que assim, você sempre tem que estar mudando o seu inseticido orgânico, tá? Você não pode ficar passando sempre o mesmo. Senão o fungo adquire resistência. Certo, pessoal? Então, em cima e embaixo. Deixa nos comentários aí, pessoal, pergunta, tá? Se ficou aí com alguma dúvida. Mas agora eu tenho certeza que eu acabei com a dúvida do pessoal aí sobre inseticida de vinagre, detergente e água a 6%. Então, pessoal, já sabe. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Faz esse vídeo chegar aí o máximo de pessoas possíveis, tá certo, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.